Música Música Oi, sou a Escola Tiradentes, no Setor Nova, eu batei um papo com o Sargento Arnoldo, passando um recado muito importante para você, vem um grande bingo do Colégio Tiradentes, da Escola Tiradentes, e gostaria que você prestasse atenção. E eu sou encantado por esse projeto, toda vez que a gente entra aqui a gente vê novidades, a gente vê o quanto é importante, então está certo, este projeto, é algo realmente fantástico. Arnoldo, obrigado por nos convidar e desta forma manter a sociedade informada. Ricardo, bom dia, em nome do Colégio, do Diretor, eu que agradeço a presença de vocês aqui, para estar ajudando a divulgar esse grande evento que o Colégio Militar está resolvendo fazer. Há quanto tempo trabalhando aqui, atuando aqui? Eu estou aqui no Colégio desde o ano passado já. Desde o ano passado? É, desde o ano passado, aí a gente viu algumas dificuldades, aí nós estamos trabalhando em cima de alguns eventos para tentar ajudar os terceiros anos, nós temos os alférios aqui, que são os alunos da elite do Colégio aqui, que são os alunos que se destacam tanto na disciplina quanto nas notas, qualquer evento que tenha fora do Colégio, quem vai são os alférios representando, que nem você viu na formatura de segunda-feira no quartel, lá no batalhão, nós tínhamos um pelotão dos alférios lá. Foi fazer parte desse projeto? Você que entrou aqui dentro, está vivendo isso aqui? Cara, para mim, como sargento, é muito gratificante, porque eu vejo no olhar dos alunos aqui o quanto eles gostam. Faltava um pouco de incentivo, não estou aqui falando mal das outras gestões, mas faltava um pouquinho de incentivo para os alunos, para que eles se... Olha, pode... Dá uma girada ali, eu vou mostrar aqui. Aí que eles estão indo agora para a refeição. Na hora de refeição, eles entram em forma para ir para o refeitório, para a hora da refeição deles. Realmente fantástico, eu fiquei encantado aqui. E aqui, na realidade, também é um verdadeiro Big Brother, tem câmera tudo que é lado aqui, só não nas salas, né? Por enquanto, a gente não tem nas salas ainda, mas um projeto futuro é colocar nas salas para saber o que realmente o aluno está fazendo dentro de sala. Aqui, qualquer esquina que tu for, qualquer lado que tu for, tem uma câmera filmando para não ter desculpa do aluno. Ah, eu não fiz. Ah, eu estou sendo culpado de uma coisa que eu não fiz. Então, nós vamos puxar nas câmeras e se o aluno tiver razão, nós vamos amenizar a infração dele. Conta certo. Agora, eu fiquei encantado. Você que está em casa, olha, você não tem noção desse projeto e vale salientar que todo ano é uma luta para matricular o filho aqui. Todo ano é um sacrifício. O pessoal quer? É disputa da vaga aqui? A procura é muito grande. Nós temos uma lista de espera ali de mais de 200 alunos. A gente quer que venha, só que não tem vaga, não tem sala suficiente, não tem professores suficientes para suprir a demanda, que é muito grande. Hoje, eu posso, não puxando sardinha para o nosso lado, mas eu posso dizer para você que o CTPM é uma referência aqui na cidade de Aliquemes. E, Fábio, a gente sente bem de chegar aqui porque você passa pelo aluno, te cumprimentam, assim, sim senhor, não senhor, com respeito. É algo realmente fantástico. A gente quer isso para os jovens. A gente quer que realmente tenha disciplina, tenha um caráter, seja formado um caráter e que seja um vencedor na vida. E aqui se dá passos importantes. Vamos falar do bingo. Vem aí o grande bingo. É uma motocicleta. Estou mostrando imagens aqui. É uma motoneta. Estou mostrando imagens. Quem teve a ideia do bingo? Juntamente eu, o diretor e a vice-diretora Gediani, teve a iniciativa de fazer esse bingo. Qual seria o intuito do bingo em si? A formatura dos terceiros anos, os alferes e alguma manutenção do colégio, que sempre tem aquelas confraternizações, tem algum professor que faz aniversário. Fica muito chato a gente sair do comércio e ficar pedindo, pedindo, pedindo. Fica até inconveniente às vezes. Então, a gente achou por bem fazer esse evento, dividir para os terceiros, para os alferes e para o colégio também. E agora, o bingo é dia 6, é isso? Isso. O bingo, pessoal, é do dia 6 de julho, a partir das 21 horas. Mas cheguem antes, porque é no dia da festa junina aqui do colégio. Então, vai ter algumas danças, vai ter algumas atrações, vai ter vários brindes presenciais para quem estiver no colégio participando do bingo. O bingo é aquele bingo não presencial. O cara não precisa estar aqui para participar do bingo. Ele comprando a cartela, ele vai estar ajudando o colégio e, de repente, ah, eu não vou comprar porque eu vou estar viajando. Pode comprar a cartela e viajar, que se o número da sua cartela for sorteado, eu vou ligar para você na mesma hora do bingo ali. Então, atenção, o pessoal está na rua vendendo, estão os familiares também, tem um aluno que estuda no Tiradentes, tem um parente, já compra o bingo, vamos incentivar. Todo o dinheiro arrecadado tem uma finalidade? Tem, todo o dinheiro que for arrecadado aqui no bingo tem uma finalidade. E aqui no dia vai ter as barracas também dos terceiros, dos alféres, já tem três pitstops agendados. A gente fez uma parceria muito boa com o Rondomotos. Então, o Amarelo lá, que desde já agradeceu o Amarelo pela parceria com o colégio, ele cedeu a moto num valor bem razoável para a gente, cedeu o carro de som, cedeu o locutor. Então, disponibilizou todo um aparato para que esse bingo possa ser realizado. Então, olha, dê a sua parcela de contribuição, tenho certeza que vai superar expectativas. Até que a programação de vocês até o final do ano está recheada, né? Já, graças a Deus, nós temos uma programação bem vasta aqui até o final do ano e a gente convida toda a população para vir visitar o colégio também, não só através da mídia, da televisão, mas venha você também, venha ver as instalações, venha conversar com o diretor aqui, com a gente no CEA, com o SOI, venha ver como é que é o dia-a-dia de um colégio militar. Tá certo. A sua mensagem à população de Aliquem. Eu quero aqui, desde já, convidar todos vocês a vir participar desse grande evento aqui no colégio militar. É de grande valia que vocês venham participar. O bingo é de uma moto, dessa moto que vocês estão vendo aqui, ó. A cartela é só 20 reais, pessoal. Ajudem o colégio e venham participar, tragam a sua família, venham, se divirtam e aproveitem. Muito obrigado. Bom, vou sair do Sargento Arnoldo, eu vou para o Tenente Vilmar. Eu conheço como Valadari, não é o Vilmar, o Tenente Vilmar. Tenente, eu tenho um carinho muito grande pelo Vilmar, porque o Vilmar, a gente cresceu junto, né? A gente, assim, na cidade, a gente... e eu fico feliz de saber onde ele chegou. Hoje, Tenente, diretor de um projeto fantástico, de uma escola fantástica, viu? Parabéns, viu, Vilmar? Obrigado, Ricardo. Um prazer recebê-lo aqui conosco e seja muito bem-vindo à nossa escola. É uma longa caminhada que nós temos, né? Nessa VDI por Arquemes, mais de 40 anos aí de amizade e sinto muito feliz com a sua presença aqui. Como é que era o desejo de ser policial militar? Foi desde pequeno ou como é que foi? Sim, eu já tenho o meu irmão, né, que tinha entrado, então o desejo veio e aos 18 anos nós ingressamos nessa carreira e estamos aí há 32 anos. Agora, fazer parte desse projeto, algum dia ele passou pela sua cabeça, vou atuar na escola Tiradentes, como é que foi isso? Não, nem passou pela minha cabeça. E veja bem, no final de carreira, você tem que se reinventar e aceitar esse desafio, que é um desafio árduo, difícil, mas muito gratificante. Estar aqui orientando as nossas futuras gerações, futuros doutores, promotores, advogados, professores, isso faz com que a gente venha cada dia mais motivado aqui para fazer um bom trabalho e desempenhar e fechar a carreira com chave de ouro. Agora, aqui é diferente, né, a gente observa que é diferente, não desfazendo das outras de forma alguma, né, mas a gente vê o respeito, a educação, os alunos, é diferente aqui? Sim, é uma escola diferenciada, é uma escola conveniada a Seduc, é uma escola da Polícia Militar, o comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Braguim, tem um olhar muito especial para o colégio e todas as escolas militares. Então, aqui nós temos, além da educação básica, nós temos a hierarquia também, a disciplina militar aqui imposta e os alunos gostam, eles cobram isso quando vêm aqui nas outras escolas, por serem da rede pública também, mas não tem esse know-how que é o militarismo. Agora, é importante salientar que o pai dá educação em casa, né, e muitas vezes isso se perde na escola com amizades, isso é uma grande realidade, eu tenho que falar a verdade. E aqui isso é cuidado, né, então os valores, princípios, caráter, é algo fantástico. Se você fizer uma visita aqui, você vai ver a diferença, você cruzar com o aluno no pátio, ele vai lhe cumprimentar, sim senhor, como está o senhor, tudo bem? Bom dia, boa tarde, e é difícil a gente ver isso em vários lugares, então eu fico muito encantado. E agora temos esse bingo que vai acontecer, vale salientar que como vocês têm muitas atividades, vocês, por conta própria, correm atrás para que tudo dê certo e o cronograma seja cumprido e não falte recursos, né? Exatamente, é uma ação que o Arnoldo, juntamente com os alferes, tomaram a iniciativa para ajudar a escola, para levantar fundos, né, para que a gente possa atender bem a nossa clientela, que são os nossos jovens. E essa ação, ela veio permeada, né, buscamos parceiros e o Amarelo da Rondomotos, assim que a gente procurou ele, prontamente ele ajudou uma pessoa maravilhosa ali, o Amarelo, representando a Rondomotos e se colocou à nossa disposição, como o Arnoldo disse já, né, carro de som, locutor, participou da criação do Banner, nos orientou, fizemos algumas reuniões com ele, ele falou, não, vamos por aqui nos ensinando o caminho ali a seguir, o melhor caminho, porque ele é um incentivador, né, o Amarelo é um grande incentivador aqui, não só da educação, viu, Ricardo? Ele faz diversas ações, diversas atividades sociais na cidade, o Amarelo está de parabéns representando aí a Rondomotos e agradecer a Rondomotos por essa parceria. O pessoal tem que adquirir, viu, o Bingo já tem data definida e os alunos, professores, todo mundo, família, está todo mundo imbuído aí na venda, né? Sim, todos estão empenhados, inclusive o diretor também tem cartela para vender, é só 20 reaisinhos, eu estou passando aí com meus amigos, correndo o comércio, para a gente poder pegar e levantar esse fundo, né? Então, do aluno até o professor, também está imbuído nessa missão aí, que vai acontecer, fechar com chave de ouro no dia 6 de julho, com a nossa festa aqui, a quadrilha aí, a festa junina, para nós podermos pegar e brindar, coroar a nossa festa com a premiação dessa moto aqui. Na verdade, agradeço pela participação, sucesso à frente da direção, que Deus esteja cada vez mais abençoando vocês. Amém, obrigado, Ricardo. E volte mais vezes para nos visitar, venha durante a formação para você entender um pouco mais do cotidiano da Colégio Militar, que está sempre de portas abertas para a população. Muito bem, vou bater um papo com a Tenente Coronel França, então está certo, a aluna do Colégio Tiradentes, da Escola Tiradentes, vamos pegar uma aula com ela, porque nós temos alguns linguajários, por exemplo, alferes. O que é alferes? Então está certo, o objetivo também deste bingo é arrecadar recursos para os alferes. Então vamos tentar adquirir informações, falar um pouquinho dela, como é que ia fazer parte da Escola Tiradentes. Quantos anos? Eu tenho 15 anos. 15 anos. Quanto tempo na escola? Eu tenho 6 anos no CTPM. 6 anos? Sim. Você mora aqui no Nove? Moro. Como é que foi a primeira vez na escola, quando soube que tinha um cunho militar? O que passou pela tua cabeça na época? Então, quando a gente entra para um colégio militar, a gente não sabe o que vai esperar aqui dentro, mas a gente vai aprendendo, se adaptando às normas, às regras aqui dentro do colégio e aí a gente vê que é algo com muito respeito, muita hierarquia, a gente percebe que é um colégio onde preza muito essa questão da união entre as turmas e a gente acha isso muito interessante aqui para a gente, que entra de primeiras impressões, a gente acha que é um colégio disciplinado. Agora você entrou e você foi galgando, agora até é tenente-coronel? Sim. Aqui no colégio a gente tem esse projeto, que é a Companhia Alferes, e dentro dele é onde a gente representa o colégio em diversas formaturas, como por exemplo, batalhão ou em outras formaturas especiais dentro do colégio mesmo. E ele tem o objetivo de promover os alunos de destaque do colégio, onde a gente passa por um processo seletivo, a média para entrar dentro desse projeto tem que ser acima de 7. E ele foi um projeto criado em 2018, onde ele tem esse objetivo de promover aqueles que estão aqui se destacando dentro do nosso colégio. E dentro dele tem a hierarquia, como na polícia militar mesmo, questão da hierarquia de patente. Então, ao longo do projeto, a quantidade de tempo, notas, vale principalmente, a gente vai subindo e vai chegando às maiores graduações. Esperou chegar onde você chegou? Não. Você sabe que você está no topo. Não esperava, mas aí a gente vai se esforçando e a gente vai conseguindo e conquistando cada graduação. Então, para a gente é muito importante cada parte desse projeto. E o que a sua família, como é que a sua mãe vê hoje, a sua família vê você hoje tenente coronel? Para eles é muito importante, né? A gente vê a diferença que um colégio militar faz, principalmente a família, assim, vê que é diferente. É algo disciplinado, é algo que é importante para a cidade de Ariquemes. Parabéns, viu? Obrigado. O pessoal tem que comprar o bingo, então, hein? Com certeza, tem que comprar, participar, todo mundo está convidado para a festa junina, que vai ser o dia do sorteio aqui no colégio. Vou bater um papo com o segundo sargento, F. Ferreira, olha o tamanho do rapaz, está maior que o Arnoldo, já passou você, viu, Arnoldo? Pelo que eu estou observando aqui, já passou você, viu? Quantos anos? 17 anos. Rapaz, você vai ficar grande e forte, hein? Inclusive, você tem um parente que é policial militar, é isso? Isso, o terceiro sargento Ezequias, PM, terceiro sargento PM Ezequias. Ele é o seu? Tio. Seu tio. Isso. Quanto tempo no colégio Tiradentes, na escola Tiradentes? Cinco anos. Cinco anos? Cinco anos no colégio Tiradentes e hoje eu pertenço à companhia Ofedes, né, como segundo sargento, tendo a função de segundo sargento, a ligação entre o praça e o oficial aqui dentro da companhia e no colégio também. Bom, quando virou escola Tiradentes, que você estava aqui, como é que foi o início, e como é que você avaliou no início e como é que você avalia hoje? Ah, foi uma realização, vamos dizer, porque eu que decidi vir para cá, né? Começou em 2018, 2019, estava aqui, vim para cá e hoje a gente vemos a mudança drástica no colégio, né? O índice de criminalidade aqui no colégio, aqui no bairro, abaixou muito, né? Então a gente vê que é uma realização muito grande e é muito gratificante nós fazermos parte desse colégio. Colégio onde que é sorteio, né? A entrada aqui dentro desse colégio é por sorteio pelo contativo de pessoas que querem entrar aqui dentro desse colégio. Puta gigantesca. E é um prazer estar aqui todos os dias, colocar essa farda, entrar nesse colégio para essa continência e saber que temos o respeito de todos aqui fora, né? Aqui em Ariquemes e a companhia representando todos, todo mundo aqui do colégio. Parabéns, viu? Empenhado no bingo também? Empenhado no bingo, a companhia, terceiro ano, estamos aí. Você é no terceiro ano? Não, eu estou no segundo ainda. No segundo ano? Mas se Deus quiser, nós estamos aí já para o terceiro. Mas estamos empenhados no bingo e eu peço apoio de todos para que ajude a gente comprando uma cartela, duas, ou quantos senhores precisarem aí e quiserem comprar a nossa cartela ajudando aí. Apenas 20 reais. Bom, para finalizar a matéria, estamos dentro de uma sala de aula. Dê uma olhada aqui, vamos mostrar a apresentação, o diretor entrando. Primeiramente, vou pedir um bom dia. Bom dia! Bom dia, senhor! Aê! Estou com o professor Claudinei. Professor, quanto tempo de caminhada com o professor atuando? Com o professor, 26 anos. 26 anos? É. Qual matéria? Aqui eu trabalho com sociologia e projeto de vida. Essa turma qual que é? Segundo ano B. Agora, o que é fazer parte do projeto Tiradentes, da escola Tiradentes? É muito bom, né? Tanto que eu estive afastado durante dois anos e meio, que eu estava fazendo doutorado e voltei já esse ano, né? Para compor o quadro de professores da escola. Bom, a escola é fantástica realmente, eu vi a organização, o trabalho. Eu gosto muito de trabalhar aqui, né? Me sinto bem à vontade. Então, para mim é tranquilo. Todo mundo empenhado aí na venda do bingo. Rapaz, eles estão divulgando aí, está bem animado. Tem uma programação gigantesca, viu? E vocês aí são as formiguinhas na rua, viu? Para conseguir vender. Agora vou fazer uma brincadeira aqui, posso pedir permissão para o diretor, né? Olha, dê uma olhada aqui. Quem é flamenguista aqui? Só quatro flamenguista? Ah, rapaz, tem pouco, hein? Corintiano? Só o professor, mais quatro aqui, o baladário. Grimista não tem nenhum, não, né? Olha o vascaíno ali. Professor, obrigado, viu? Parabéns por fazer parte desse projeto. Eu tenho um carinho muito grande para a escola Tiradentes. Eu também e agradeço vocês aqui pelo Canal 35 estar cobrindo, fazendo a matéria com a escola. E aí Apresentar a sala, xerife? Sala de refeição. O sub-xerife? Não, o sub-xerife é Júlia. É Júlia. Apresentar a sala. Sala de fé, dois, três, quatro. Sentido? Desençado. Sentido? Professor, senhor. Tenho. Eu, eu gosto de pirar de Cardoso. Apresento o segundo bem com a operação. Segundo bem apresentado ao meu comando. Pergunto, descansa. A vontade, senhores. Pode ser sentado. Apresento em ciência ao meu comando. Legenda Adriana Zanotto